No dia 22 de maio de 2010, a população de Águas Lindas recebeu da Prefeitura de Ananindeua a escola municipal Clóvis Begô, totalmente ampliada e revitalizada. Foram inauguradas novas salas de aula, um laboratório de informática e três novos banheiros. A realização de um sonho de muitos alunos, inclusive meu, da minha filha, com certeza. Acredito que vai melhorar muito mais, eles vão se empenhar mais, porque eles vão ter mais vontade de estudar, vão ter mais respeito pela escola. O prefeito Helder Barbalho aproveitou a ocasião para anunciar a construção de uma quadra poliesportiva, de um PM Boxe e de uma nova unidade de saúde em Águas Lindas. Helder comentou a importância de mais essa obra para a comunidade. Sem dúvida, é a certeza de que investir em educação, poder melhorar este ambiente, poder ampliar e dar oportunidade para que novos alunos acessem a educação. É a certeza de que isso é uma referência para o bairro, isso gera oportunidade para as nossas crianças e jovens, abre-se um novo horizonte e reafirma-se que a Prefeitura tem uma prioridade, que é investir em educação, concebendo de que a partir da educação nós podemos plantar esta semente e colher um futuro de oportunidade para o nosso povo. A reforma da Escola Municipal Clóvis Begô abre novas vagas na Rede Municipal de Ensino e beneficia de imediato os mais de 500 estudantes da unidade. Prefeitura de Ananindeua. A que se trabalha?